A energia, a emoção, as pernas não venham, o coração acelera porque chegou eu, o seu, o nosso encanto do João Cristóvão. Surgiu na história o clarão, estrelado o meu sou João, meu boi, meu boi, canta, que pulsa no só coração, a cultura do meu aranhão, meu boi. E a reia, a reia, chama meu boi pra dançar, incendeia, incendeia, em São Luís do Mará. E a reia, a reia, chama meu boi pra dançar, incendeia, incendeia, em São Luís do Mará. É bom, esse é o encontro do São Cristóvão. Surgiu na história o clarão, estrelado o meu sou João, meu boi, meu boi, canta, que pulsa no só coração, a cultura do meu aranhão, é bom. Chama meu boi pra dançar, vem cantar a noite inteira Chama meu boi pra dançar, nas areias do mar E arreia, arreia, chama meu boi pra dançar Incendeia, incendeia, em São Luís do Mará E arreia, arreia, chama meu boi pra dançar Incendeia, incendeia, em São Luís do Mará É boi! É boi! É boi! Energia, energia, energia! Do portal de um mundo novo, Amazônia, tu viverá Resistindo a levar a estação, a fortaleza Eu quero ouvir meu boi, geral! Com seus índios, guerreiros, até o fim resistirão Seus costumes e suas tradições guardarei no coração Eu sou o comandante desse planeta Eu sou a resposta do universo, eu sou Eu sou a esperança que não se desvai Renascerá o comandante desse planeta Eu sou a resposta do universo, eu sou Eu sou a esperança que não se desvai Renascerá É boi! Chama! É boi! É boi! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Os meus índios... Você! Coisa linda, meu irmão Arrepiou! E seus costumes Seus costumes E suas tradições Guardarei no coração Eu sou o pomão desse planeta Eu sou a resposta do universo Eu sou a esperança que não se desfaz Renascerá o pomão desse planeta Eu sou a resposta do universo Eu sou a esperança que não se desfaz Renascerá Amazônia 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 Amazônia